Sim É pelo Eu não sei Pela corzinha do ônibus que ele tá um pouquinho 411, ele tá com 411 Não, deve ser pegar a estrada de terra, né? Multicristo, filho Ele pega o Multicristo, Multicristo Uma parte do Multicristo lá não é asfaltada Não é até hoje ainda O Oseo asfaltaram já uma parte Asfaltaram, mas antigamente o Oseo também era Era assim Até uns 5 anos atrás O Oseo, Uruguai, nossa, quem pegou a época do Uruguai? 2012? Sim Nossa, que eles vivessem 22, hein? Eles asfaltaram recentemente o bairro ali, asfaltaram agora 411, gente 411 Daqui a pouco só tava o motorista Não tinha mais ninguém Eu falei, olha aí, é vazio